Falar da vida do Estil em 35 minutos vai ser um belo desafio. Vou tentar passar isso para vocês. E realmente, na verdade, nada mais é do que um encantamento pela obra de uma pessoa, pela história de uma pessoa, que muito nos orgulha. É curioso, alunos nos falam frequentemente, pessoas que estão entrando na osteopatia comentam como a osteopatia é difícil. A hora que vocês conhecerem um pouco da vida do Estil, vai ver que foi muito mais difícil para eles chegar à osteopatia do que cada um adquirir o conhecimento da osteopatia. E é isso que é o meu convite aqui. Que vocês consigam mergulhar um pouco na história dele, que consigam compreender um pouco, não o inventor da osteopatia, mas o que ele passou para chegar a essas conclusões. E que possa, assim como me inspirou, inspirar todos aqui na sala. A minha ideia é passar um pouco da vida dele no momento em que ele viveu isso. Então, eu vou colocar o máximo de fotos possíveis, imagens possíveis, e faço um convite para que cada um de vocês consiga viajar nesse período do tempo, e se colocar na idade em que ele experimentou cada situação dessa. Então, o que hoje para a gente é muito fácil viajar mil quilômetros daqui para São Paulo, de Campinas, para Brasília, por exemplo, para ele foram sete semanas com seis anos de idade, em duas carroças com seis cavalos. E é um pouco diferente com um irmão de um ano de idade, mas outros três irmãos. Então, o processo é um pouco diferente. Eu vou colocar as datas ali em cima ao longo das apresentações e vou colocar entre parênteses a idade dele. E convido a todos a se imaginarem nesse processo, nessa época, com essa idade. Algumas fotos são fotos próprias do estilo, outras foi uma pesquisa de momentos e fotos da área nas regiões em que ele se encontrava. Bom, essa foi a casa em que ele nasceu. Nasceu no dia 6 de agosto, era o terceiro dos futuros oito irmãos. Uma casa muito simples, no meio do nada. O pai dele, pastor, vivia da plantação e do que colhia ali ao redor. A casa ao lado é o modelo da casa que tem no Museu do Estilo, nos Estados Unidos. E a casa original é a primeira foto. Sempre trabalho ajudando a casa, as plantações e tudo o que era possível ajudar em casa. E o pai dos tio Abram, que é esse que vocês veem à esquerda de vocês, era um pastor metodista, médico, agricultor e pastor metodista que fazia tremer as suas palavras. Sempre foi muito anti-escravidão e sempre teve um discurso muito duro e rígido com todos que ele pregava. E a Marta Moore, que é a mãe dos tio, essa senhora que vocês veem à direita, que quando o pastor, na época, a igreja metodista não tinha necessariamente pastores em cada igreja, então os pregadores iam viajando para isso, a cavalo, obviamente, ficando semanas fora. E quem mantinha todos os trabalhos da agricultura e todo o trabalho de casa era a mãe dele. Então, quando a gente fala depois que o Estilo sempre considerou as mulheres na osteopatia, ele via que a mãe dele, a referência feminina dele, fazia tudo que era preciso, tudo que o pai dele fazia quando estava lá, a mãe dele fazia quando ele estava fora. Então, desde sempre, eles cuidavam da plantação de milho durante o dia e à noite eles iam caçar. Isso foi uma atividade sempre frequente. Logo quando pequeno, aos seis anos, ele saiu de Jonesville, onde ele nasceu, e mudou para Newmarket, que é muito perto, muito próximo de uma cidade da outra. Duas cidades que, em 2000, tinham por volta de mil habitantes. Em 1828, não sei, não devia ter muita gente lá nesses dois lugares. Eram povoados. E depois, o grande processo dele, que eu comentei, aos oito anos de idade, em 1836, que foi essa travessia e essa mudança para Marcon, em Missouri. Já era, fazia parte de um projeto que a Igreja Metodista deslocou, o pastor, pai do Silco, o Abraham, para pregar nessas regiões, por conta dos problemas políticos que tinham através da força da opinião dele, junto à comunidade. Então, ele começava a apresentar perigo para certos estados pró-escravidão, e tiveram que mover ele dali para tentar ir diminuindo um pouco a força do discurso dele. E depois, mais tarde, teve um grande desdobramento. Como eu comentei, isso aí foram 1.050 quilômetros, uma travessia de seis a sete semanas, e tentando tirar o pai dele do estado de Tennessee, e ele como um dos irmãos de um ano de idade. Esse foi meio o perfil do que era nessa época. as duas carroças, com seis cavalos e seis filhos, atravessando todo esse processo, com oito anos de idade. E ele comenta o quanto isso foi importante e interessante para ele. Bom, durante toda a infância e adolescência, o processo dele era fazer tudo o que precisava fazer das galinhas, da plantação de milho e da conta de todos os alimentos. Tudo o que eles recebiam e se alimentavam vinha disso. E à noite saíam para caçar, onde iam fazer as carnes, que iam complementar a comida deles. Então, desde cervos e vários esquilos e gambás e outras coisas, eram o que eles caçavam com seus cachorros. Os irmãos saíam para caçar. E ele relata, muito interessante durante a sua biografia, relata sua biografia, relata os episódios e como ele fazia. Dá para ver que é uma mente o tempo inteiro entendendo todos os processos que ele faz e explicando até como dissecar um gambá, como retirar e mexer nisso. Ele vai falando na obra dele o tempo inteiro. E o contato dele com a natureza e entender que ele faz parte daquele meio e que ele tem que se adequar e lutar pela sobrevivência dele dentro desse meio. Os feitos despertarem já muitos instintos nessa fase. Todo o processo de retirada do couro para fazer roupas durante o inverno e corte das carnes que eles iam comer, todo esse processo eles já faziam desde pequeno. Ele conta com oito anos e saía com um rifle na mão para caçar. E durante o dia o processo da plantação de milho, o pai dele vivia da plantação, pastor metodista e grande observador da natureza. O tempo inteiro ele estava sujeito às alterações do meio e se organizando para sobreviver nisso. Essa é uma ilustração interessante de um livro que tem. O pai dele viajava por várias semanas. Ninguém sabia quando ele voltava. Ele comenta que ele sentava na cerca perto da casa dele, que é onde ele conseguia ver o alto do morro por onde o pai dele chegava. E ele ficava muitas vezes 20, 25 dias subindo todo dia na cerca para ver se o pai dele voltava ou não voltava, enquanto a mãe dele dava conta de todos os filhos e todo o trabalho doméstico e tudo mais. Já de 10 anos ele chama do seu primeiro ato osteopático. Ele com 10 anos sofrendo de dor de cabeça, amarrou duas cordas, uma corda entre duas árvores e apoiou a região sub-hospital ali. E ficou ali relaxando, adormeceu e a dor de cabeça dele passou. Vocês vão ver ao longo da trajetória da vida dele, a mente inquieta que é. Cada situação em que ele tinha que fazer, e tinha que fazer com trabalho, esforço e sem grande sucesso, ele pensava em uma solução, de fazer isso mais rápido. Por isso que ele desenvolveu várias invenções. A gente fala muito do estilo inventor, mas todas as invenções eram atividades que ele tinha que fazer e estavam sendo difíceis para ele fazer e ele arrumava uma forma de fazê-las mais fácil. Não era um inventor para os outros. Ele inventava a partir das necessidades dele. E vocês vão ver que durante a medicina, para ele também partia uma necessidade de se aprimorar, uma necessidade de outras visões que fez ele levar até a osteopatia. Bom, o pai dele pregava isso e lá por essa época de 1844, a Igreja Metodista se dividiu. Entre a Igreja Metodista Episcopal do Sul e a Igreja Metodista Episcopal do Norte. Sendo a Igreja do Sul pró-escravidão e a do Norte abolucionista. Eles tinham 100 pastores, 86 ficaram com pró-escravidão e ele e mais 13 pessoas foram fazer parte do grupo abolicionista da Igreja Metodista. É interessante uma questão da cultura metodista, da religião metodista. Eles têm um princípio que com certeza fez parte da formação do entendimento dos tios em relação ao corpo e a busca no corpo de buscar soluções para a sua própria saúde. É aquela parte do princípio que o ser humano é uma obra de Deus e sendo assim ele é perfeito. Então o tempo inteiro a alternativa dele era buscar soluções e caminhos dentro do próprio corpo. Ele acreditava que as saídas da saúde, as melhoras do corpo, existiam, os caminhos existiam ali dentro. Porque foi concebido como uma obra divina com todos os recursos para a sobrevivência. Bom, ele se casou em 1849 com 20 anos de idade e ganhou o heredor da mãe, sogro generoso, uma terra de 60 hectares de terra onde ele plantava milho e ficava próximo ao pai dele. E nessa época ele começou a ter uma capacidade de sustento, porque o pai dele não tinha tantas terras assim. E ele teve uma segurança para a família. Ele se casou em janeiro de 1849 e 4 de junho desse mesmo ano veio uma geada, uma chuva de granizo e acabou com toda a plantação de milho que ele tinha. Esposa dele grávida, primeiro filho, ele com 20 anos se viu sem sustento nenhum, já que toda a colheita ia ser feita no verão, na época de julho, e foi tudo dizimado. E com isso ele foi obrigado a trabalhar de professor em escolas, ganhando 15 dólares por mês, durante todo o outono e inverno, e foi um período muito difícil que ele relata. Muita dificuldade e com 20 anos passar por isso deve ter sido fácil. Nesse mesmo ano, em dezembro, no final do ano, nasceu a Maruxa, primeira filha dele. E logo em seguida teve um outro filho. Eu não vou aqui colocar todos os filhos dos tios e todos os processos, mas já adianto que ele teve 12 filhos, 6 deles morreram antes dos 12 anos. Quem tem filho aqui deve sentir alguma coisa a hora que eu ouvi isso. E eu vou contar algumas passagens de alguns filhos, mas não vou entrar em tudo isso, mas algumas foram muito importantes e ele relata isso ao longo da sua obra. Bom, em 1854 o pai foi transferido, também por conta dos problemas, o tempo inteiro o pai dele era um cara problema, pelas suas opiniões, e era transferido. E foi participar da missão Varacusa, em Kansas. E ficou muito tempo vivendo com a tribo Shauni. O pai dele foi, e em seguida os tios com a família dele, que não tinham se recuperado ainda financeiramente de todo o processo da geada, foi junto. E por lá eles ficaram em Kansas por próximos 22 anos. E o pai dele pregava lá, a mãe dele e a esposa dele participavam da educação da tribo. E o pai dele ajudava os médicos da tribo. Surtos de cólera, varíola, eram frequentes nessa região, nessa época. E o pai dele ajudava e atuava com isso. E os tios sempre buscavam apoiá-los e acompanhar um pouco de perto. Então eles ficaram muito juntos com isso. E ele começa a aprender um pouquinho mais sobre os índios. Ele relata em algumas passagens o quanto o conhecimento dele sobre as ervas, plantas medicinais e ungüentos. E coisas vieram dessa fase, dessa experiência. E não é uma coisa muito certa. Há pouca literatura sobre isso, mas algumas pessoas citam que as manipulações vertebrais também aprendeu via índios realizar essa manipulação vertebral também. Uma outra versão interessante contada pelo Jason é que aí perto tinha uma estação de trem que era importante passagem de alimentos pelo Estado. E parava muita gente que vinha em cima desses vagões, transportando isso. Eles chegaram todos detonados por dormir em cima das comidas, do que estava transportando nos vagões. E chegavam todos quebrados lá. E o pessoal ia deixando essas pessoas, esses trabalhadores que não tinham função, ao longo do caminho. E eles eram simplesmente deixados nas paradas ali perto. E foi quando perguntaram, quando começaram a saber que o pai dele teve bom resultado com cólera e o Steel também participando, já ajudando com alguma coisa, começaram a perguntar se ele podia fazer alguma coisa para aquelas pessoas que eles deixavam lá. E ele falou, olha, tem uma manipulação vertebral cervical aí, que posso fazer neles, mas não tem muita segurança no que vai sair a partir daí. E as pessoas autorizavam, porque não tinha muito a perder, porque era ou deixar aquele cara ali, ou o cara melhorar e subir no vagão e dar força de novo. Era força de trabalho e mais nada. E com assim ele ia manipulando essas pessoas, não pontos e sucessos, não sei o sucesso também, mas dizem que ali também foi um grande laboratório para ele. E ele atuava bastante, começou a atuar muito próximo dos índios xaunis e teve grandes experiências e muitas experiências e desenvolvimento pessoal a partir desse contato. Ele aprendeu a falar xaunis, os relatos de pessoas da mesma época contam como ele fazia expressões indígenas ao longo dos problemas dele no hospital e ele soltava expressões na língua xaunis e era uma coisa que foi muito marcada na vida dele. Eles se mudaram para Baldwin, muito próximo ainda em Kansas, e começaram a trabalhar com médicos e ao mesmo tempo sendo muito ativo politicamente. Ele é, nesse ano de 57, o ano seguinte, com 29 anos, ele é eleito para a Assembleia Legislativa de Kansas e começa a ter um papel político importante também. Junto disso, nessa época, em Baldwin eles criaram uma serraderia e fizeram, doaram terras para a criação da universidade. Eu vou falar um pouquinho à frente. Antes disso, teve a batalha de Blini e Kansas, uma batalha já início da guerra de secessão, as lutas dos estados para manter a de gravidão contra os abolicionistas. E foi um momento também muito duro, em que ele participava, indo e voltando, saindo de expedições, desmanto, acampamento, volta, foi um processo meio repetitivo aí. Ele participou junto das forças de missões, sempre descrito por ele como participações políticas e liderando grupamentos, liderando tropas. em alguns livros, não nos livros dele, falam dele fazendo atendimentos também a esses pelotões, etc. Mas é uma coisa ainda não tão explicada. Bom, em 1861 morre o primeiro filho dele e em 1863 já nasce um que morre um ano depois. E nessa época, em 1864, de 61 a 64, foi toda a guerra civil americana, a guerra de secessão, e que ele lutou, e aí já tinha a condecoração de Major Estil. E o Major Estil teve que ser afastado por conta de uma hernia inguinal e não pôde mais fazer o trabalho pesado e nem mesmo o trabalho pesado em casa. Isso fez também querer se dedicar um pouco mais à medicina, ser meio forçadamente dedicar à medicina. Ele fala que o tempo inteiro ele queria estar mais perto da natureza, que ele sentia mais prazer em caçar, mais prazer em agricultura do que a própria medicina. Depois ele relata porque ele não entendia a prática daquela medicina como algo em consonância com a natureza. Então ele preferia plantar, caçar, etc., que ele sentia mais parte disso. E ele começou a se dedicar um pouco à medicina por conta dessa limitação física. Quatro semanas que ele volta pra casa, quatro semanas se passam e três filhos dele morrem de meningite. E duas semanas depois morre a filha mais velha, a filha mais nova, desculpa. E ele comenta na biografia dele que ele foi rasgado e dilacerado pela dor, são as palavras que ele utiliza. É um momento muito duro, e que ele falou que saía pelo campo e ficava em cima de árvore, passando o dia inteiro e buscando saídas na cabeça dele do que fazer com 36 anos, tendo perdido já quatro filhos. Três numa semana muito rápida, em que ele volta de uma guerra e ele começou a se questionar até que ponto ele deveria estar lutando por aquela guerra, o quanto ele ficou fora e o quanto isso interferiu na saúde da família dele. Foram dilemas importantes nessa fase desse processo. Bom, em 1867, já com três filhos do segundo casamento dos tios, a esposa dele, a primeira esposa faleceu, um ano depois, quando ela faleceu, ele ficou com três filhos sozinho e tendo que viajar pra pregar e etc. E a filha mais nova, de sete anos, dava conta dos crianças que estavam em casa, esse processo de saber viajar pra seguir seu trabalho e não saber o que vai encontrar em casa. A gente hoje não deixa filho de 16 anos sozinho em casa, deixava sete anos tomando conta de outras duas. E depois, com três filhos do segundo casamento, já morre o pai dele, que era uma grande referência pra ele. Toda a inspiração do estilo contra a escravidão vem dos seus princípios, mas também da todo o trabalho e o engajamento do pai dele e toda a relação com a medicina também. A perda dele foi uma coisa muito forte também, que ele relata na sua biografia, que a perda do pai fez ele entrar no espiritismo. As pessoas falam do outro lado espírita do estilo, e ele diz que, na verdade, isso se desenvolveu a partir da morte do pai dele. Em 1874, com 46 anos, nasce o Fred Steele, que era o filho dele, que foi a grande promessa dos Steele, o filho que ele mais gostava e esperava dele. E ele já começava a sair por aí como curador, ele não se intitulava médico, se intitulava curador, e trabalhava com curas magnéticas, que ele dizia. Eu esqueci de comentar, na tribo Shaoni, ele pedia autorização dos pajés para poder estudar cadáveres. Ele tinha muita experiência de anatomia animal, porque ele trabalhava dissecando esses animais para se alimentar, para retirar a pele, etc. E começa a fazer um estudo com seres humanos nessas tribos Shaoni, e dissecou centenas, milhares de cadáveres, e ficou... era um obcecado pela anatomia. No início, a anatomia óssea, que era o que ele estudava perfeitamente, como as articulações, os ossos se relacionavam. E ele saía por aí andando com seus ossos na rua, uma bolsa de ossos, onde ele levava para atender os pacientes. E com essa bolsa, ele ia ensinando os pacientes e falando sobre isso e trabalhando sobre os seus problemas. Tem uma história interessante dessa época, onde ele já começa a direcionar um pouco com o trabalho próprio, com suas ideias. Ele conta que veio uma criança chamar ele na porta de casa, correndo. E ele não teve muito tempo, estava frio, pegou a bolsa dele e saiu correndo atrás. Ele imaginou que fosse um parto, era a situação mais comum. O filho pequeno vinha chamar o médico para ajudar a fazer o parto. E ele foi andando atrás dessa criança, horas e horas, e chegou na casa da pessoa. A mulher não estava com trabalho de parto nenhum. E ele estava com a bolsa dele de parto, sabe-se lá o que se carregava na época para fazer um parto, mas era o que ele tinha levado. E viu a pessoa totalmente despineica e sem conseguir respirar, e toda alterada, e perguntou o que tinha acontecido. Ela estava manejando os porcos que estavam pendurados, secando, e tomou um trauma posterior. E ele começou a palpar a região do trauma, ele percebeu um deslocamento costal. E ele trabalhou para restaurar a mobilidade dessas costelas, e devolver a mobilidade dessas costelas. Por conta do frio, do tempo que ficou lá, acabou dormindo nessa casa, e quando ele acordou de manhã para saber como é que estava, ela já estava trabalhando lá fora. E ele se perguntou quantos casos de pneumonia ele pegou com as mesmas características, e que foram tratados como pneumonia, sem nenhuma disfunção mecânica, nenhuma disfunção vertebral ou óssea sendo considerada. Isso aconteceu, esse atendimento, no dia 21 de junho de 1874. Ontem, a data do CO foi dia 22 de junho de 2017, mas comemorando o tempo, e foi colocado pelo Vinícius ontem, o relato dele de que nesse dia seguinte ele teve uma visão profética em que apareceu para ele todas as peças se encaixaram, e apareceu para ele tudo o que seria a osteopatia, que ele conta. Que em um instante, como uma explosão de luz no sol, toda a verdade amanheceu em minha mente. E nessa hora ele falou, eu lancei ao vento a bandeira da osteopatia. Isso ele relatou as palavras dele, sendo que ele ainda não tinha dado nome à osteopatia. E aí ele começou cada vez mais a modificar o seu trabalho e ter sucesso e ser muito reconhecido. A biografia dele, ele relata vários casos. Ele fala bastante dos sucessos com asma, ele dá uma frase que a osteopatia, a osteopatia é o rei da asma, ele falava. Tinha as diverticulites e todos os quadros que ele encontrava, alcoolismos e várias coisas que ele começava a tratar. E essa universidade de Baker foi a que ele construiu em Baldo junto com o irmão dele. Construiu do aspecto, ele doou o terreno dessa universidade, ele construiu todo, na serralheria dele, toda a madeira do assoalho dessa universidade. e quando ele estava todo pronto, ele bateu na porta dessa universidade para apresentar a osteopatia para o mundo. Ele foi posto para fora dessa universidade, ridicularizado e insultado dessa universidade, que deu a ele muita mágoa por ter tudo que tem construído ali. E os próprios familiares dele começaram a falar que o tio estava louco, estava fora da casinha. E isso chegou até a igreja, que o pastor metodista expulsou a ele da igreja, foi dizendo que ele era o diabo encarnado, fazendo imposições de mão como Jesus Cristo, e foi abandonado da igreja que ele tanto participou, que o pai dele tanto pregou, e ele falou que o pai dele passou os princípios da igreja, não os princípios humanos utilizando justificativas da igreja. E com isso, todas as famílias se afastaram dele, todos os amigos se afastaram dele, ele não conta, mas um dos irmãos recebeu uma carta, ele conta depois, um dos irmãos não contou para ele na época, mas recebeu uma carta de um outro irmão, mandando, é o Edward, que ele foi tratar logo em seguida, que recebeu uma carta de um outro irmão falando, o tio está louco, a gente tem que internar o tio porque ele não está bem. E o tio saindo dessa região, não tinha mais o que fazer ali, ele se mudou para Macon, em Missouri. Então, ele saiu de onde ele estava para tentar buscar outro povo que seja aceito, que ele estava totalmente abandonado. E ele foi na casa do Edward, que era o irmão dele, que estava sofrendo de uma patologia muito grave há muito tempo, tomando 75 cápsulas de analgésicos e de morfina ao ano para sobreviver, e ele ficou três meses lá tratando do irmão dele. E o irmão dele era o que tinha recebido essa carta e não mostrou e nem falou para ele. Ele foi receber depois, quando o irmão dele se matriculou na escola dele de osteopatia. Um mundo engraçado, dão umas voltas. E aí, nesse tempo, tratando o irmão dele e ele conta também os casos de gastroenterite hemorrágica, que é um caso bem conhecido dentro da osteopatia, aconteceu nesse momento também, junto desse caso. E a gastroenterite era o termo que dava genérico para apendicite, diverticulite, e todas as hemorragias intestinais, etc., e frequentemente ia a óbito. E ele teve alguns sucessos, ele falou que recebeu em um mês mais de 20 casos de gastroenterite e todo mundo começou a se a buscá-lo. E aí, ele resolve ir para Kirksville, a terra mágica, quem tiver oportunidade vá por lá, porque é fantástico. Aqui tem uma, eu coloco um pouco o censo da época, então ele está aqui por volta de 1875, Kirksville tinha 1400 a 2000 habitantes. Ele abriu a escola dele em 1892 e começou a formar turmas e foi onde teve o maior crescimento proporcional da população de Kirksville nesse momento. Ele explodiu a cidade. Todo mundo começou a ir atrás para procurar saber o que ele estava fazendo. A gente vê até hoje o City Hall da cidade era o que anteriormente eram os correios de tanta carta que recebia dos Estados Unidos inteiro querendo saber conselhos e orientações do Dr. Steele. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram e recebia cartas de milhas e milhas de distância. Sabe-se lá como chegavam essas informações a ele. Kirksville era uma cidade muito pequena e no ano seguinte nasceu a Blanche Steele que foi CDO também seis filhas e aí nesse momento ele estava com seis filhos vivos a Maruxa do primeiro casamento e os outros cinco do segundo casamento. E ele foi abordado pela Ivy uma pessoa que ele acolheu e chamava de mãe também uma senhora que acolheu ele logo quando chegou e deu comida e hospedagem para ele gratuitamente. Isso ele chegou primeiro como toda cidade que ele mudou primeiro ele ia e depois ele vinha a família dele. Ele falou que nunca isso foi tão rápido quando ele chegou aqui ele chegou em três meses ele chegou em fevereiro em três meses em março abril em abril e maio já estava chegando a família dele e quem deu guarida para ele todo esse tempo foi a Ivy e é interessante que até hoje esse prédio está vento isso ali é a gente que tirou tirou o campeão em Kirksville e ele ficou numa hospedagem uma hospedaria nesses pontos aí que eu mostrei que estão até hoje lá. e aí ele é acometido de febre tifoide ficando aí um bom tempo acamado e sem forças para ganhar dinheiro teve outro processo de queda financeira e via os filhos dele fazendo trabalhos de carregar coisa e trabalhos braçais para conseguir dar algum sustento para casa e ele se sentindo totalmente impotente fazendo os filhos dele tendo que trabalhar e ele fala que teve algumas conclusões nesse processo isso se passou de setembro de 76 até junho de 77 e ele conta que primeiro ele falou eu preciso capacitar meus filhos para fazerem trabalhos melhores e o segundo momento ele sentia que ele estava totalmente impotente ali e ele percebe que a hora que ele teve força suficiente ao ver o sofrimento da esposa dele e o sofrimento dos filhos dele ele conseguiu tirar dentro dele forças para sair dessa ferritifóide a partir daí ele ficou com uma alteração de labirinto e que fez ele a partir de então usar o cajado que é tanto visto e que vocês viram aí fora também e e também curiosamente isso descoberto só depois da morte dele assim como as invenções anteriores ele desenvolveu palmilhas para jogar o centro de gravidade dele para dentro e assim conseguir ficar mais melhor e equilibrado isso ele desenvolveu por conta própria não comentou com ninguém quando ele morreu foram pegar as botas dele e etc e via que tinham palmilhas de couro que ele tinha omitido de todo mundo e com aquela mente inquieta e cansada de tentar melhorar o que é possível que está ao seu alcance bom e segue atendendo muitas pessoas sempre levando seus ossinhos sua bolsa de ossos e saindo por aí pegando várias cidades ao redor não atendendo somente em Kirkville e logo depois ele resolve parar em Kirkville e para em até 1886 é onde ele para para atender gente ele está aí com 58 anos ele não tinha ensinado um osteopata ainda muita gente está aposentado retirado e acha que terminou o que fazer da vida ele não tinha treinado um osteopata para seguir o legado dele e aí ele começa a atender em Kirkville e solicitando ajuda dos filhos dele ele começa com a ideia de tentar fazer com que os filhos dele tenham um pouco desse conhecimento e ele sempre deixava claro o Fred Steel era a pessoa que ele mais acreditava o filho que ele tinha mais que ele sabia que tinha uma relação mais forte e genuína com a osteopatia junto com esse grupo tinham também sempre algumas pessoas que eram tratadas falavam por favor leva meu filho fica três anos com meu filho para você ensinar o que você sabe para o meu filho e tinham várias situações que aconteciam frequentemente sobre isso e as coisas mais engraçadas aconteciam ele ganhava terras imensas e aí toda a dificuldade dele se foi é interessante que grande parte dessas terras ele doou para a Ivy que foi a pessoa que deu força para ele quando ele chegou em Kirkville quando ele estava com a Febitt Floyd fazendas e campos hoje em dia tem um parque gigantesco tudo terras que ganhavam as pessoas agradecidas levar um filho com gastroenterite não é a mesma coisa que levar aqui era uma sentença de morte e ao conseguir sucesso as pessoas davam o que tinham para retribuir o que ele dava e aí ele começou a ganhar muito dinheiro muito dinheiro mas ele falava que ganhava mais do que ele precisava e conseguia ter uma situação muito confortável nesse período e ele se anunciava como Lightning Bonesetter que seria o ajustador de ósseo relâmpago seria a tradução um pouco disso e é interessante que logo depois tem um cartãozinho dele que ele continuava com isso mas com uma observação ali em cima que ele fala que todas as pessoas que dizem que tratam doenças como o doutor Steele faz e não mostram um certificado de proficiência assinado pelo doutor Steele não são confiáveis então se hoje a gente acha que é desconfiado já tinha gente charlatão ali aproveitando a ideia dele e dizendo que era um discípulo dos tios e isso acontecia com uma certa frequência bom ele estava antes de 1892 ainda 1890 ensinando os filhos dele eram 5, 6 filhos 5, 6 filhos não 5 filhos ajudando e um de fora uma dessas pessoas que ele curou além dessas terras e etc tem umas estátuas de bronze que tinham na época dele lá que eram pessoas com muito dinheiro que eram curadas por ele e mandavam uma pessoa para fazer uma estátua de bronze para esculpir uma estátua do Steele em homenagem no meio da praça de Kirkfield e é interessante que essas pessoas para construir essa estátua convivem com uma pessoa para poder saber as características e desenvolver a arte e dois dessas pessoas se tornaram alunos da escola dele na frente de tão fascinados pela rotina dele e do sucesso que ele acontecia tiveram interesse em participar da osteopatia também e aí ele ensina numa casa muito pequena em 1991 ainda não em 1891 com 64 anos ele começa a ensinar a osteopatia a aposentadoria tem muita gente que se aposenta muito tempo antes disso e foi a hora que ele começou a ensinar a osteopatia para essas pessoas e ele se sentiu muito incapaz as pessoas não conseguiam desenvolver o que ele fazia os professores vão ter uma atenção quanto a isso ele reclamava porque os alunos só queriam aprender as técnicas que o Steele fazia eles não queriam aprender o que o Steele tinha por trás a base filosófica dele para buscar aqueles ajustes essa era a crítica dele quanto a essas pessoas e ele se sentiu incapaz e questionou a capacidade que ele tinha de realmente formar o óleo dos osteopatas e dizia que precisava de uma anatomia muito profunda antes de começar a entender um pouco mais das técnicas porque faziam que viam o que ele fazia mas não estavam sabendo com o que ele estava mexendo por baixo da pele por baixo da roupa até muitas vezes então é um momento meio que ele fica um pouco desesperado mas que se ensinou nessa escola e as pessoas ficavam sentadas acompanhando o tratamento dele e ele tinha um livro do Gray e peças ósseas era uma base de estudo e era em cima disso que eles ensinavam não tinha internet não tinha vídeo do François demonstrando as técnicas não tinha bibliografias espalhadas no mundo inteiro de vários autores e era assim vendo o mestre fazer que as pessoas acompanhavam e buscavam seus caminhos essa é a réplica disso aí na Universidade de Kirkville ao lado Jason Hexton que é o diretor do museu e a pessoa mais apaixonada pelo estilo que eu conheci eu achava que eu era apaixonado eu achava que o Rogério era apaixonado que o Rines quando a gente esteve em Kirkville que tem um cara doente o cara tem uma casa que é muito parecida com a casa do Steele por isso que ele comprou a casa para você ter uma ideia do nível mas uma figura fantástica e que a gente sabe que é o legado do Steele está em boas mãos ele tomando conta desse desse museu e é interessante que curiosamente por coincidência estava esse senhor aí formado da turma de 1956 e que era ele era sobrinho do Hildred um Arthur Hildred um grande amigo do Steele que depois vou fazer várias coisas juntos e que foi da primeira turma do Steele nesse primeiro momento havia o William Smith um escocês formado em medicina que veio da Escócia e desencantado com a medicina já tinha estudado filosofia antes foi para os Estados Unidos vender equipamentos cirúrgicos e começou quando ele chegou no estado de Missouri ele começou a ouvir falar da história da vida do Steele e dos relatos que as pessoas tinham nos seus tratamentos e ele ficou inquieto querendo buscar aonde estava o Steele chegou a Kurtville e perguntou aos médicos que tinham em Kurtville para entender o que fazia o doutor Steele e todos respondiam eu não sei o que ele faz mas não diga para ele que você é médico ele falou que troço esquisito ninguém sabe as pessoas estão do lado dele esse cara faz milagres aqui ninguém sabe o que ele faz e não pode saber de médico e ele buscou o Steele o Steele relata a história na biografia dele de maneira muito clara muito interessante querendo saber porque que ninguém o conhece e ele fala olha o que me espanta é todos os resultados que eu ouvi falar de você ao longo do estado e que os médicos daqui não conhecem a sua história não sabem o que você faz e me orientaram a dizer que eu não que eu não sou médico e o Steele começou a fazer perguntas para ele para ele responder e ele tinha respostas algumas perguntas ficaram sem respostas e ele falava que eram limitações e tinha bastante é muito interessante o relato das histórias que o Steele mostra mostra o quanto a cabeça do William Smith era aberta para esse tipo de conceito a hora que ele entendeu tudo ele falou você chegou aonde ninguém jamais chegou na medicina eu estudei a medicina ele estudou numa escola convencional com uma formação real de medicina na Escócia e falou se tem as respostas que todos procuram que os filósofos procuram há mais de anos e eu sei eu estou reconhecendo o seu trabalho e pediu para que o Steele treinasse o Steele falou eu tenho uma turma de fracassados aqui que eu tentei treinar se você me ajudar com essas pessoas com seu conhecimento tradicional da medicina eu te dou o diploma de osteopata e começaram ali em 1892 que ele chama da primeira turma com um grupo já maior onde tinha alguns que faziam parte desse primeiro grupo e não voltaram e ele chamava de fracassados essas pessoas e os outros que voltaram e agregaram outras pessoas junto nesse grupo e fizeram uma classe de dois anos iniciando com uma anatomia muito forte dada pelo William Smith e depois se tornou um grande amigo um grande colega e foi quem recebeu o primeiro diploma em osteopatia mesmo porque quando ele terminou a formação ele recebeu do Steele um aperto de mão o William Smith falou não preciso de um certificado ele falou ah você tem um certificado não tinha nenhuma pretensão disso para ele era isso e pronto e ele escreveu um certificado ditado pelo William Smith como é que se faz o certificado ele assinou e deu e esse é o original dele o primeiro diploma expedido em fevereiro de 1893 e depois ao longo disso depois ele vai para Pensilvânia e abre uma escola de osteopatia já em 1901 1900 mais ou menos bom então a gente deve muito a essa pessoa a gente tem aqui na organização o Steele e aqui do lado o William Smith ok essa era tinha outros colegas o Edward irmão dele que ele atendeu estava aqui Harry e Charles são os filhos dele a Nate Natty Bolles que foi uma aluna também que foi a primeira professora da escola dele ela se formou e ele convidou para que ela desse anatomia no lugar de William Smith o Fred Steele o grande grande esperança dele aqui o Strotters que foi um um osteopata formado que foi quem levou o Palmer para ser atendido pelo Steele e o Steele chamou e o Palmer atendeu e dormiu na casa dele e o Strotters foi a primeira pessoa a fazer esse link do Palmer com o Dr. Steele o Fred do lado dele aqui tem o Arthur Bud que é um também um filho de pacientes tratados a Blaine Steele que é a que é a filha dele o Herman Steele que também trabalhava então tem várias figuras interessantes aí e o Arthur Hildred aqui acompanhando a primeira turma também que depois se transformou em um grande companheiro do Steele 1894 faleceu o Fred Steele dois anos depois de se formar com 20 anos de idade isso também para ele foi um foi um um soco no peito porque ele tinha certeza que era esse cara que é levar os fundamentos da osteopatia para frente aqui a anatomia anatomia e sobretudo anatomia o Steele estudando cadáveres dissecando cadáveres com seus colegas do lado e começou rapidamente a crescer sua escola todo mundo fala que ele atendia mulheres era fantástico como ele atendia mulheres o que houve tem que parar a força bom mas todo mundo falava bastante que ele atendia mulheres só que a ele tinha os exemplos das mulheres que ele tinha as esposas dele e a mãe dele que sempre fez tudo igual ou melhor que todos os homens então ele tinha certeza que não ia ter problema pra fazer o mesmo pra fazer o mesmo com em aprender a osteopatia não só ele incentivava a abertura de mulheres como ele cobrava só 20% da anuidade do valor do curso pras mulheres porque ele não queria só que as mulheres fizessem o curso ele queria dar oportunidade pras mulheres inserirem na sociedade tem como voltar mais por favor e aí ele vai tratar várias mulheres ao longo da formação a gente tem bastante foto disso depois vocês vão ver mas é interessante o quanto as mulheres participam ativamente disso e dentro dessa última pesquisa tinha uma aluna também de 1901 gostaria de mostrar a foto depois eu vou mostrar pra vocês porque todos a conhecem e falam seus nomes com uma certa frequência que é a Edith Eschmore as técnicas de Eschmore foram desenvolvidas por uma mulher e garanto que todos que ouviram ouviram fizeram a técnica de Eschmore pensavam que era de um homem né como igualitários nós somos mas capacidade de desenvolver uma técnica uma mulher não seria não e ela desenvolveu em 1910 publicou um livro de técnicas osteopáticas também muito interessante bom a foto dela depois vocês me pedem eu mando pra vocês bom e com isso a escola começou a crescer rapidamente já tinham 3 prédios já tinham mais de 100 estudantes muita gente todo mundo indo pra lá e conhecendo pessoas tratando mais gente tratando com osteopatia fazendo as triagens pra chegar no Dr. Steele e o Dr. Steele recebe um aluno na terceira turma que é o John Little John John Little John veio da Inglaterra por orientação médica pros seus problemas respiratórios e ele é orientado por conta da umidade na Europa e tal a ir pros Estados Unidos e ele chegou nos Estados Unidos era formado em arte teologia e direito e era uma pessoa muito culta de uma família muito rica e foi ser tratado pelos tio e melhorou e se curou e quis ficar lá entrou nessa turma em 3 anos ele já era reitor da universidade e professor e foi um grande desafiador pro Steele também que era um que colocava ideias também junto ao Steele e ele o Steele firmando na anatomia e ele firmando na fisiologia e ele comenta que era foi difícil pro Steele entender fisiologia 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 mas esse é o John Little John ah só rapidinho essa é Edith Asma eu comentei pra vocês não tava mentindo aqui já uma turma no início da formação e a gente vê essa escada atrás e tal que são várias fotos que a gente vê ao longo do curso e o o John Little John depois se forma e aí começa a ter alguns embates com o Steele com relação a algumas ideias e ao mesmo tempo ele teve um aferco a Blanche Steele filha do Steele e aí juntou duas situações desagradáveis que fez com que fosse aconselhado a sair e ele foi pra Chicago onde criou a escola de Chicago de osteopatia e logo depois quando isso começou ao investimento americano financeiro pra fomentar essas universidades e o interesse em aproximar a medicina da osteopatia ele era contra isso e parte do que ele acreditava era razão a gente sabe o quão pouco é praticada a osteopatia nos Estados Unidos hoje por conta disso e ele foi pra Inglaterra e fundou a British School of Osteopathy que é uma escola exclusivamente formada pra formação integral de osteopatas e foi fundada por ele e dois irmãos dele e é uma figura importante também no desenvolvimento talvez a osteopatia tivesse pouquíssimamente sendo praticada nos Estados Unidos e sem uma fonte na Europa pra continuar esse legado e aqui os prédios aqui uma visão interessante dos prédios e das fotos todos já viram isso e tem esse prédio que aí foi finalmente eles criaram mais três blocos naquela época mesmo pra ampliar a demanda de estudantes e esse é o Estil orgulhoso na frente do grupo dele se puder passar esse vídeo por favor essas são as escolas da movimento da escola do Estil e os alunos andando pela escola esse é um atendimento em sala de aula ninguém tirava roupa pra ser palpado era todo em cima daqueles jaquetões e etc e aí os alunos mudando de sala naquele prédio são poucos vídeos que tem dessa época na verdade a gente tem esse vídeo tem um vídeo do Estil tratando mas interessante o movimento a quantidade de gente não era um megalomaníaco que tinha um prédio gigante vazio não tinha gente lá dentro estudando osteopatia se puder passar esse vídeo também é o único vídeo que tem do Estil pelo menos que eu tenho conhecimento que a gente vê ele demonstrando os estudos no alto do prédio demonstrando tratamentos osteopáticos e você vê com muita dificuldade a imagem não está em HD mas dá pra gente ter uma noção do que ele fazia a cara do cara ele todo satisfeito mostrando uma palpação do sal e todos os alunos ali embaixo vendo o Papa falar e essa é a casa do Estil muito parecida com a casa do Jason que ele morou que eu comentei e aí já estava bem abastado ele levava as turmas e tudo pra casa dele essa é uma foto interessante também bebendo água na frente da casa dele e a casa dele era assim a mulher dele falava que nunca sabia pra quantos ela estava cozinhando aquele dia quem ele interessava no dia de consulta dele era uma pessoa interessante ele chamava pra jantar na casa dele então a mãe dele sempre fazia as mulheres dele sempre faziam muita comida e um deles foi o Palmer que foi jantar na casa dele e nesse tempo ele foi desenvolvendo ele saiu do ensino já estava aí já com 70 e muitos anos e frequentava a escola e participava muito feliz com aquilo ainda fazia atendimentos e andava pela rua e era sempre abordado por alguém pra falar pra conversar e etc e se focou na escrita da vida dele aí ele se encontrava no final de um barzinho que tem ali atrás da escola onde ele ficava lá no fundo escrevendo a biografia dele e toda a obra dele aí volta e meia ele tinha uns insights ele entrava na sala e falava as coisas que vinham à cabeça e os alunos todo mundo ficava em pé o professor sentava entrava o mestre dava o ensinamento saia e ficava assim durante muito tempo essa é interessante essa foto a gente sempre vê do estilo com com 80 80 anos mais ou menos mas depois acho que há dois dias eu acessei essa foto aqui também ele estava ali em cima mas uma galera embaixo falando se ele vai cair tem três pessoas ao redor ali dando assistência dele lá em cima lembra que ele tinha problemas vestibulares problemas de equilíbrio com 80 e poucos anos numa idade numa época em que não se vivia tanto assim e aí ele seguiu com o Hildred ao lado dele e o Charles o filho dele esse foi um aniversário de 85 anos do estilo nessa foto aí ele é aporado pelos dois e o Hildred o grande amigo dele na frente da foto com 85 anos eu não vou voltar naquele censo que eu mostrei ali mas Kierksville tinha 6.700 habitantes nessa época da vida e o aniversário dele tinham 15 mil pessoas multiplica por 20 a quantidade de gente que está nessa sala aqui eram as pessoas que foram dar os parabéns para ele quando vão 30 no meu aniversário já me acho importante é outro achado interessante que o Vinícius Stefanelli me deu aí da informação recente que ele o Steele e o Hildred compraram um terreno na cidade de Macon e fizeram um sanatório osteopático e eles esse é o sanatório um prédio gigante que estava sendo vendido barato que foi construído não tinha utilidade e eles faziam inclusive nesse aí tratamentos psicoterápicos osteopatia chais musicoterapia e todos os enfoques de biopsículo social o lançamento da moda na área de saúde agora eram praticados nessa época no início do século XIX bom seu falecimento aconteceu em 12 de dezembro de 1917 por isso complementamos aqui no ano de 2017 100 anos do falecimento do Steele ele pode ter morrido mas as suas ideias filosofias são atemporais estão vivas e sempre que possível todos que a receberam tentam e fazem todos os esforços para mantê-la viva ele sempre falava que não queria ser o autor dessa ciência não se julgava o autor dessa ciência dizia que nenhuma mão humana era capaz de estruturar leis tão perfeitas e ele dizia que só peço que seja já é uma honra para mim ser reconhecido como o descoberto o descobridor quem descobriu isso para a luz da verdade dizendo que estava ali o tempo inteiro tem uma frase cérebro dele que ele fala pergunta há quanto tempo existe a osteopatia me diz há quanto tempo Deus existe eu te digo há quanto tempo a osteopatia existe elas são as leis da natureza que estão aí desde sempre o único papel que ele fez foi trazê-la à tona bom frases do Stil são muitas mas tem uma que ele repetia sempre e que eu quero deixar para vocês que é mantenha a osteopatia pura ok obrigado pela atenção de todos desculpa obrigado pela atenção e aí oi oi Obrigado.